Música 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 Que eu ia perguntar pra vocês, quem já está tomando uma, Levantia Não, Eocal, aí pra nós Música 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 Se vocês não estão tomando uma, eu vou lhe dar um motivo pra beber, vai ser agora, viu? Um, dois, três. Vamos lá, galera. Pra que falar se você não quer ouvir? Um dia agora não exora, mas eu vou chorar, você quiser partir, às vezes a lista é nossa, ajuda, e essa tempestade um dia vai acabar, eu só quero te lembrar, E quando a gente acabava de ferroar, a lógica é a ciência do suco, a gente só queria amar, e hoje eu tenho, amor, nada eu sinto, só que tá feliz, só que tá de me convida, e tem motivos pra agradecer, E quando a gente acabava, mas é o que você puder, e tenta, e tenta, e tenta ouvir, vai. Quando a... Quando a gente... Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou Eu sou E o meu E o meu amor Tudo que não é tudo de vocês E o meu amor Tudo que não é tudo de vocês E o meu amor Tudo que não é tudo de vocês E o meu amor Tudo que não é tudo de vocês E o meu amor 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 E o meu amor